Música Olá a todos, aqui quem fala é o Gustavo e hoje iremos trazer um vídeo de um LTS sensacional Fala galera, aqui quem fala é o Bruno e hoje o jogo é simplesmente Age of Empires 1 De início, demos por um gameplay de fundo do jogo enquanto falaremos sobre o mesmo Música A versão que jogamos é a Gold Edition, mídia física original que vem com a expansão De The Rise of Home e a bem antiga Música Agora vamos ao jogo Ele foi o primeiro da série de arquitetos famosíssima, Age of Empires E acontece entre a idade da pedra e o início da idade média Música 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 Ele foi lançado em 1997 pela Insamba Studios E foi considerado um sucesso de vendas e críticas Música 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 A jogabilidade dele é bem parecida com a dos LTS clássicos Sendo o mouse para movimentar a tela e o mouse para executar as ações Assim como grupos de controle do 1 ao 0 e atalhos no teclado para executar ações Música 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 O primeiro Age of Empires te punha à disposição 12 civilizações, mais 4 com a expansão. O objetivo do jogo padrão era acabar com o adversário. E que no jogo, também tinha outros modos de jogo. O modo campanha, em que se jogava campanhas inspiradas em acontecimentos históricos das civilizações como Roma, Grécia, entre outros. Também tinha o modo LAN e online, além de um editor de mapas, onde você podia fazer o seu próprio mapa com características próprias. Ele vai ser relançado em uma versão nomeada Definitive Edition. Que vai ter ele remasterizado com direito a gráficos com suporte a 4K, a ser lançada em fevereiro de 2018. E é isso aí pessoal. Muito obrigado por assistir o nosso vídeo. Se inscrevam, compartilhem, comentem, acompanhem o nosso canal pelo Facebook, pingam no nosso Twitter e até a próxima.